Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino e do reto. E neste vídeo eu quero falar sobre o chá de espinheira santa e seus efeitos tão falados sobre o estômago e sobre o intestino. Será mesmo verdade? Antes de começar esse vídeo eu te convido para fazer parte de nossa família, do nosso time Planeta Intestino. Muitas pessoas veem nossos vídeos mas acabam não se inscrevendo. É importante para nós você se inscrever. Clique embaixo disso em inscrever-se, vai aparecer do lado um sininho se você quiser clicar, você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com vídeos novos. E faça uma coisa agora que não custa absolutamente nada e é importantíssimo para o nosso canal. Dê um like, curta agora aí para você, não esquecer. E também embaixo aqui da descrição do vídeo, tem muitas pessoas me perguntando isso, tem o link gratuito do nosso Telegram. É o nosso canal do Telegram, doutor Fernando Lemos, que eu trago informações do meu dia a dia, dos meus pacientes clínicos, parte cirúrgica, algumas orientações em relação a casos clínicos um pouco mais complicados, coisa que eu não trago aqui no YouTube, ok? E no Instagram, quem não está nos acompanhando ainda é dr.fernandolemos, doutor.fernandolemos. Te espero lá. Vamos lá. Chá de espinheira santa. Realmente é benéfico para o intestino e para o estômago. Tem muitas pessoas e eu sei que tem muitos médicos. Os vídeos aqui que nós fazemos aqui, o objetivo é trazer para pessoas leigas, mas eu sei que nós temos, não centenas, milhares de médicos que nos acompanham e esse pedido muitos médicos me fizeram. Fale sobre o chá de espinheira santa por um motivo. Eu sou um médico totalmente tradicional, no sentido que eu sou totalmente científico. Eu não posso fugir da ciência. Tudo que eu falo tem que ter um embasamento científico, ok? Eu sou um cirurgião, eu lido com a parte orgânica, com a parte funcional que eu vejo, que eu palpo e todo cirurgião é muito objetivo. Então muitas vezes nós nos irritamos quando nós vemos pessoas, médicos ou até profissionais de outras áreas da saúde, trazendo informações aqui sobre produtos entre aspas, naturais, milagrosos e muitas vezes não tem comprovação científica. Não tem estudos, ensaios clínicos, randomizados, duplo cego, com um grau de evidência forte para nós podermos chegar e dar para o paciente ou para o público. Olha, pode usar. E eles falam isso muitas vezes com uma certa eloquência, sem saber ao certo se isso aí não é algo apenas de um estudo experimental com um N, que é um número pequeno de casos. E muitos chás difundidos pelo Brasil e pelo mundo afora causam muitos efeitos nocivos. Eu sempre digo para meus pacientes, cuidado com o uso de qualquer tipo de chá. Ah, mas me disseram que aquele chá é bom para o estômago, é bom para o intestino, é bom para a retenção de líquido, é bom para isso. Cuidado. Cautela. Já tiveram vários estudos, até programas televisivos, mostrando em relação a chás tóxicos e teratogênicos. Chás que podem levar até um tumor ou um câncer ou acúmulo de substâncias pesadas e minerais, às vezes pesados no organismo, que não são eliminados. Então muito cuidado com o chá. Então é por isso que muitas pessoas estão muito interessadas em saber a minha opinião em relação a isso aí, porque na verdade eu uno a medicina tradicional com essa medicina atualizada, mas porém com embasamento, com evidências científicas. Eu tenho muito medo de fugir de evidências científicas, porque como eu lido com pacientes todos os dias e nós temos um grande público aqui que nós alcançamos os cinco continentes, eu tenho uma responsabilidade muito grande com o que eu vou falar. Então na verdade o chá de espinheira santa, se vocês forem procurar, tem tanta coisa a falar, até para dor de cotovelo dizem que ele é bom. Estou brincando obviamente. É bom para curar a diabetes, é bom para curar unha encravada, é bom para curar otite. Não estou brincando, eu estou falando realmente sobre isso. E eu quero falar um pouco sobre essa espinheira santa. Espinheira santa é uma planta medicinal. Muitos talvez já vão dizer ou estão pensando, mas doutor, todos os remédios vêm de plantas, todos os remédios vêm quase todos da natureza. Até muitos sim, a maioria talvez, mas tem que ter estudo para comprovar no ser humano. Não adianta fazer estudo em vitro, tem também ter estudo em vivo, para nós podemos extrapolar essas informações, esclarecimentos para o público. Ok? A espinheira santa é uma planta medicinal? Sim. Ela já é utilizada no nosso meio há aproximadamente 93 anos. E olha que interessante, fazem 30 e cinco anos que ela é estudada. Inclusive, o nome espinheira santa, por curiosidade, ela vem porque as folhas dela parecem um formato de espinhos. Aí ficou como espinheira santa por causa dos benefícios que ela pode trazer para o ser humano, que eu vou passar logo para vocês aqui quais são as reais verdades em relação a estes benefícios. estudos. Sabe que inúmeros estudos, já saiu sobre a espinheira santa, estudos também da Embrapa, que é uma instituição muito séria aqui no Brasil, estudos médicos, estudos da parte do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E por que eu tenho esses países? Porque a espinheira santa, ela dá principalmente nos estados, nas localizações que a temperatura é mais amena. Você não vai encontrar espinheira santa desse tipo que eu estou falando, porque já tem uma espinheira santa falsa e uma outra parecida com espinheira santa que são tóxicas. Por isso que você tem que conhecer a procedência e é bom você depois entrar na internet e ver como é que é o aspecto da folha da espinheira santa. Porque tem duas falsas espinheiras santas que estão vendendo no mercado e na verdade são tóxicas. E se você viu uma vez a folha espinheira santa, você nunca mais vai esquecer. Ok? E na verdade, muitos estudos têm mostrado até mesmo mapeamento genético dessa planta, desse caulo e dessa raiz da espinheira santa. E chegou à conclusão que ela tem na sua composição algumas coisas, tipo catequinas, ácido tônico, silício, fredenilina, que é uma coisa pouco conhecida e tanino. E essas substâncias, elas têm ação protetora no estômago, ação antisséptica, ação cicatrizante, ação diminuir retenção de líquidos. Então começaram a estudar esses efeitos em pessoas. E chegou-se em algumas conclusões. A grande fama da espinheira santa desse chá, que depois eu vou explicar no final como é que se faz e quais as contraindicações que ele não pode utilizar. No finalzinho do vídeo eu vou falar em relação a isso aí. É o seguinte. Ela é muito boa para quem tem problemas de doença do refluxo gastroesofágico. Problema de estômago. Pessoa que arrota muito. Pessoa que diz que come e fica estufada. Quem tem azia, queimação, aquele aperto no peito, aquele aperto torácico do refluxo, que sempre tem que descartar se não é algum problema cardíaco. Muitos pacientes que chegam com dor no peito, obviamente eu peço uma avaliação cardiológica, um eletro, uma esteira. Descartou? Pode ter certeza que é refluxo. Pessoas com gastrite, com úlcera, com erosões, com duodenite. Na verdade, o que a espinheira santa faz? Os componentes que tem nela? Na verdade, ela aumenta a produção do muco gástrico, que é protetor da parede do estômago. Todo estômago tem um muco, porque não esquece que tem o ácido clorídrico. Tem pepsina, tem fator intrínseco, que é o suco gástrico, que é extremamente ácido. E quando nós perdemos esse muco, aí começa a inflamar e machucar o estômago. Aí da gastrite, da erosão, da úlcera e uma série de outros problemas, patologias, até mesmo sangramento e até mesmo em casos muito excessivos, uma perfuração, porque perdeu toda a camada mucosa protetora. E a espinheira santa, os estudos mostraram que ela aumenta a produção desse muco, não deixando que os ácidos gástricos acabem por lesar essa mucosa. Então, realmente, para a parte do estômago, ela tem um efeito benéfico. E olha que interessante, ela tem um efeito benéfico em relação ao H. pylori, Helicobacter pylori, que a maioria das pessoas já ouviram falar, que é uma bactéria que tem no estômago de 60, 70% da população que nós adquirimos por alimentação, por água. Que nós sabemos que o Helicobacter pylori é o principal causador de úlceras gástricas e úlceras duodenais, do duodeno, na primeira porção do intestino delgado, logo que sai do estômago. E também, relação ao Helicobacter pylori, essa bactéria, com o câncer gástrico. Então, ele tem que ser erradicado. E, na verdade, a espinheira santa tem um efeito, não é bactericida, que mata essa bactéria, porque o Helicobacter pylori é uma bactéria. Ele tem um efeito bacteriostático. O que quer dizer isso aí? Ela inibe que ele se multiplique, que ele cresce. E agora vem uma coisa extremamente moderna. Tanto para pacientes como para médicos que estamos assistindo aqui. Muitas pessoas fazem endoscopia e veem assim, exame normal e mostra bactéria positiva. Ou outros veem uma gastrite inativa, ou gastrite leve, esofagite leve e H. pylori positivo. Os estudos atuais mostram que não precisa você matar. Você não precisa tomar aquele antibiótico 4 de manhã, 4 de noite por 14 dias, depois mais protetor gás por 28 dias. Porque, na verdade, a maioria das pessoas tem o Helicobacter pylori. E se não está com uma gastrite ativa de 2º para 3º grau, ou uma úlcera gástrica ou dodenal, ou uma esofagite de 2º para 3º grau, ele não tem efeito maléfico no estômago. Então, se nós diminuir a multiplicação do Helicobacter pylori, e a espinheira santa faz isso com esse efeito bacteriostático, menos bactéria, menos ação na gastrite, em úlcera, esofagite. Então, é interessante também para a bactéria. Outra coisa, a espinheira santa já foi documentada que ela é ótima com efeito anti-flatulento, ou seja, contra gases. Pessoas que eliminam muitos gases, ou, o contrário, pessoas que ficam com a barriga muito inchada, distendida. É interessante, por causa do tanino. Tanino, ele inibe o excesso de fermentação digestiva causado pela nossa microbiota intestinal, que é a nossa flora intestinal. Que, às vezes, depende de alguns tipos de alimentos, ou até mesmo da tua flora intestinal doente, que chama-se disbiose, acaba por causar muito gases. E o efeito do tanino, que tem a espinheira santa, ele diminui muito esses gases e essa sensação de peso ou de excesso de flatulência. Uma coisa muito importante também na minha área da coloproctologia, ele tem um efeito benéfico no funcionamento do intestino, porque ele tem mucilagem. Mucilagem como se fosse uma goma, que, na verdade, faz aumentar o peristaltismo intestinal como se fosse uma fibra. Na verdade, é uma fibra. A única coisa que eu digo, fibra tem que ter água. Se você não ingerir bastante água ao longo do dia, você não irá ter essa melhora esperada. Tem um vídeo que eu falo sobre beber água em jejum, opinião do especialista, que já ganhou o mundo. Pessoas do mundo todo entrou em contato e disseram que a sua vida mudou depois que viu esse vídeo. Quem não viu, assista. Digite, Beber água em jejum, opinião do especialista. Vai aparecer a minha foto ali. Assista esse vídeo. Esse vídeo muda uma vida. Ok? Outro efeito benéfico. Ele tem efeito diurético. É um efeito leve a moderado. Não é muito forte, mas ele existe. Ou seja, pessoas que têm muita retenção de líquido. Ah, eu fico muito inchado ao longo do dia. A espinheira santa, os estudos têm mostrado que tem efeito benéfico em relação a isso. Até mesmo pessoas que têm pressão alta leve, se você tomar isso aí, o efeito diurético, vai auxiliar a controlar a tua pressão. Não que você tenha que parar de tomar o seu medicamento. Fale com o seu médico. Mas muitas vezes você consegue diminuir a dose dele por orientação médica. Não faça nada da sua cabeça porque existe profissional de saúde especificamente para ele orientar em relação a isso aí. E a espinheira santa, por fim, em relação aos estudos com comprovação científica. Ela é benéfica para a parte da cicatrização. Ela é um antisséptico e ao mesmo tempo cicatrizante. Tem substâncias nela que ajudam cicatrização de feridas até mesmo feridas operatórias. Ou algum tipo de machucado. Pessoas que dizem que não cicatrizam muito bem também têm esse benefício. Existem alguns benefícios, pessoal, que todos os estudos estão mostrando que é para esse lado. Mas ainda nós temos que esperar um pouquinho que tem que chegar a uns estudos mais conclusivos. Um deles é o seguinte, está mostrando que a espinheira santa tem um efeito antileucêmico. Porque ele é um antioxidante potente. Tem três substâncias que agora não vem ao caso que agem para prevenir as leucemias. E são vários tipos de leucemia. Outra coisa que está mostrando muito que ele age contra a Escherichia coli que é uma bactéria que causa muita infecção urinária da repetição, principalmente em mulheres, por causa da proximidade do ânus com a vagina. Que a maior parte das infecções do trato urinário feminino vem da parte do ânus. Mas isso aí nós temos que esperar ainda para poder ver alguns tipos de estudos para finalizar e concluir em relação a esse assunto. Vamos lá. Quem não pode usar? Quais são as contraindicações? Não deve usar. Mulher grávida, porque pode aumentar a contração uterina e isso aí tem um efeito abortivo. mulher que está amamentando porque ele age sob a prolactina e pode inibir a produção do leite. Coisa interessante. Adolescentes e crianças com menos de 12 anos não têm estudos benéficos em relação a isso aí. E pessoas que têm hipotensão, pressão muito baixa. Se eu falei que tem um efeito diurético, você tem a pressão baixa, você vai tomar isso aí e vai acabar baixando mais a tua pressão. Como usar o chá de espinheira santa? Existem cápsulas, doutor Fernando Lemos? Sim. Geralmente você usa duas cápsulas de 8 em 8 horas. Na verdade, cada cápsula tem mais ou menos 13.3 gramas de tanino. Mas, sinceramente, eu prefiro quem quer utilizar utilizar o chá. Como é que você utiliza? Você compra as folhas desidratadas e você pega... Eu não vou falar em gramas para ficar mais fácil que os pacientes têm pedido para eu falar de forma mais simples em relação a medidas. pegue uma colher de sobremesa. Não é a pequena de chazinho e nem a grande de sobremesa. Uma colher de sobremesa bem cheia. Você vai diluir em 150, 200 ml de água quente em fusão. Como se fosse fazer um chá. Espere esfriar e tome imediatamente. Eu tenho visto e alguns pacientes me mandaram dizendo que pode preparar e ficar tomando ao longo do dia e deixar parado ali. Não, isso não é correto. Perde o efeito benéfico da espinheira santa. Você tem que preparar a infusão e espera dar uma esfriadinha uns 5 a 10 minutos até para poder ter toda aquela mistura em relação ali na água e depois você toma imediatamente. Que horário? Após as três refeições. Após café, após almoço e após a janta. Antes que você pergunte quanto tempo? O tempo que você quiser utilizar. Ah, se eu quiser utilizar apenas durante o período para melhorar minha parte digestiva, parte gástrica. Pode? Pode. Mas não esqueça, você está fazendo um tratamento com o teu gastro, com o teu coloproctologista, com o teu cirurgião digestivo para a parte do teu estômago com medicação. Pode tomar medicação e também tomar a espinheira santa. Depois que acabar o prazo do medicação, tenta sustentar com a espinheira santa e pode fazer e faça uma endoscopia digestiva depois para você ter um controle, para ver como é que está a tua lesão, a tua gastrite, a tua úlcera, a tua dodenite, a tua esofagite. Isso é muito interessante todos fazermos, porque eu acho que a gente tem que ter comprovação científica em relação ao uso desse tipo de chá. Ok? Lembrando, quem não faz parte do nosso Telegram, embaixo na descrição do vídeo tem aqui, clica, você vai entrar diretamente no nosso grupo, instagram, dr.fernandolemos e quem não é inscrito no canal, se inscreva e nos dê um like curta, que é muito importante. Resumindo, chá de espinheira santa, faz bem para o estômago, o intestino e outras partes do corpo? Verdade. Tem comprovação científica? Sim. Pode tomar com tranquilidade? Ok. Mas muito cuidado com chás que não tem estudos comprovados que você diz, ah, mas foi meu vizinho, minha amiga, minha parente, meu chefe que me indicou. Cuidado. Esse é um grande alerta do Planeta Intestino. E até um próximo vídeo.